Olha que bonitinho que nós ganhamos. Coisa mais linda. Olha isso. Deixa eu aproveitar que vocês gostaram da xícara pra falar da nossa cesta que a gente vai sortear até o final do nosso podcast. Vocês também ganharam uma cesta da Davene. Com todos os produtos. Você gosta? Amo. Todos os produtos da Davene. Eu tenho esse em casa, creme de aveia. Adoro. O cheirinho é de antigo, né? Lá atrás do cheirinho. É isso que me... Não é? O sabonete deles. O sabonete. Esse sabonete perfuma o corpo de uma forma... Você não precisa... Ah, o merchandising aqui, ó. Não, mas deixa que eu amo. Aqui a gente não paga merchandising. Olha, Kika, deixa eu te falar. O sabonete deles agora é natural. É vegetal. E assim, é o merchandising? É mais ou menos, né, amor? Mas é só pra falar que... Não, mas é maravilhoso. Não, mas eles vão botar caixão, não. Não, não importa. Eu não preciso. Quando o produto é bom, a gente tem que falar. E eu amo os produtos da Avene. As roupas íntimas são lavadas com esse sabonete. Não, é verdade. Porque ficam cheirosas. Olha. É maravilhoso. E a gente vai dar pra vocês a cesta que tá lá. Eba! Esse aqui é um creminho de mão que é gostoso também. Se você quiser passar depois, viu? Não sei se você gosta. É o de rosas? Ele é o de... Deixa eu ver aqui. É o de rosas. É o de rosas. Eu não conheço. Foi você quem trouxe isso. Foi você. Você tá se entregando. Pessoal, ainda dá tempo de se inscrever no nosso canal, fazer os comentários pra deixar o seu perfil. Tá? E acompanha a gente até o final que a gente vai falar os sorteados, os dois sorteados de hoje. Né? E aí, deixa eu só fazer a perguntinha aqui. São várias perguntinhas que tem aqui no celular também. Tentarei ser breve. É, Rony. Mas sem problema. Estamos com tempo. Você escreveu um livro, Rony, sobre pai e mãe dos seus filhos. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Mãe de gravata, né? Mãe de gravata. O Mãe de gravata... Esse livro... A cara do Léo? É, a cara do Léo mesmo. Igualzinho. Esse livro me foi encomendado por dois editores que já faleceram. É o seguinte. O Rony, existem hoje no mundo, na época, né? É um clube chamado Singles Father Association, que é um clube de pais solteiros que criam os filhos. Na época, eram 45 ou 48 mil pais. E essa coisa está se repetindo, porque depois do filme Kramer vs. Kramer, as pessoas estão vendo que os pais podem ser também... Na época, não tinha guarda compartilhada, mas os pais podem ser... Os criadores dos seus filhos podem ter a guarda dos filhos. Bom, eu escrevi o livro e falo da minha experiência vivencial. E como um cara que é produto de uma sociedade machista latino-americana, pode se converter numa dona de casa. Eu conto todas as histórias, tem cada história que você não acredita. Mas vivência é sua. Vinha. O dia a dia, os filhos. Tudo. A única contribuição minha foi batizar. Mãe de gravata. É o seu título? Ela que me disse, você é a mãe de gravata. Bom, e aí eu escrevi esse livro esperando que tivesse uma visão masculina muito mais aguda nesse sentido. 72% do meu livro foi lido por mulheres. Ah, que legal. E 28% de homens. Quer dizer, ou seja, dei um tiro na lua porque eu cansei uma estrela. O homem não está... Eu não sei mudar... Nunca me der uma fralda. Eu não sei. Eu tenho medo. Eu não tenho. Dar banho e beber. Imagina. A minha filha, Alessandra, você tem ideia? Que hoje tem 50 anos de idade. Nossa. 51. 51. Tinha Fraulein alemã. Tinha babá que cuidavam dela e tudo. Ninguém podia desembarassar o cabelo dela. Só o papai. Se, por algum acaso, elas quisessem fazer isso, o bairro do Morumbi iria despertar com os gritos que ela dava. E eu fazia a mesma coisa. Escovinha, aquela coisa toda, mas tinha que ser eu. Mas já separado? Já. Não, ainda não. Eu estava casado ainda. Estava casado com a Eretuza. Estava ensaiando. Não sei. Bom, enfim. E era comigo essa história. Então, a partir daí eu comecei já a ter essa queda para a maternidade. Quer dizer, eu, dos dois, eu não fui pai. Eu fui mãe. Mãe. Mas quando eu digo mãe, Renata, mãe. Ataque de mãe. Sabe aquela... Vocês não valorizam o meu sacrifício. Eu fiz isso. É alguém. Ah, é. Só assim também. É alguém. Sabe essas coisas com o filhinho dela. A suplência da mãe. Tive esse tipo de ataque. Quer dizer, e hoje eu tenho essa visão feminina da vida. Vamos pular. Vamos para outra. Senão eu vou falar direto aqui dessa minha história. Muito bom. É gostoso. Tem aqui para a Kika. Opa! Vamos ver. Você é ventríloca. Como você consegue projetar a voz sem mexer os lábios? Precisa de algum preparo assim, vocal? Na verdade, eu não sou ventríloga. Eu manipulo o... O bonequinha. O bonequinha. O bonequinha. Mas eu não apareço. É só a bonequinha que fala. E você que fala? Eu que falo. Mas é portuguesinha? Não, é a Kikinha. É assim. A Kikinha. A Kikinha. Por quê? Você conhece a Kikinha? Não, eu gostei do nome. Kikinha. Eu acho que eu mandei até para o Marcelo numa época. A Kikinha. Mas é assim. É que eu brincava com personagens quando casei com o Rony. E um amigo dele, que tinha... A mulher dele tinha um programa aqui, aliás, na TV Alphaville. ele... Ah, você tem que fazer isso para o tempo. Eu falei, Rony, nem pensa. Nem pensa. Mas um dia ele foi lá em casa, encheu, encheu, eu já acabei fazendo. Aí o Carlos Alberto viu a portuguesa, brincou com o Rony. Aí o namorado da Adriane Galisteu viu. Por ela em casa, eu falei, Rony, precisa caracterizar, porque nem eu sei como são essas personagens. Aí o Rony... não vai se meter com essa coisa. Mas naquela época que o piloto, Orlando Macrini, que era o diretor lá do SBT, pediu para nós dois fazermos um piloto. E o redator, o Dante, na época, foi lá em casa e disse, escuta, você não tem aí alguma coisa do Léo Pequenininho? Eu devo ter alguma coisa. quando eu dei o play, apareceu a benzedeira falando, com o charuto na boca. Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, não, é uma brincadeira que eu faço, eu caracterizei. Escondida dele, porque ele não podia tomar. Imagina. Aí ele falou, posso levar essa fita? A cara dele é de muita alegria. Posso levar essa fita? Ouvi o Rony. Para você rir. Aí eu falei, olha, o Rony não pode saber disso, tá? Pelo amor de Deus. Não, não, não tem problema. Fomos fazer o piloto, era a Sônia Abrão, lembra da Terezinha, que empurrava os caloros no programa do Silva? Terezinha era uma figuraça, todo mundo conhecia. Terezinha, a Sônia Abrão, eu, o Rony e a apresentadora. Rony, foi uma verdade que você não tem uma mulher só, você tem dez. E eles tinham editado, soltaram. Bezideira? Meu Deus, não, todas as dez personagens. Eu queria um poço para me jogar dentro do poço de vergonha. quando eu vi aquilo indo para o ar, eu fui... Lógico, a fita foi para o Silvio que ele queria ver a moça como apresentadora. Ele falou, o que é isso aí? É a mulher do Rony? Não é possível. Bota ela na praça. Bota na praça? Foi. Ela não decora a texto. Como é que ela vai fazer se ela não decora? Eu não sabia nada de quê. Mas ela fez um... Ela fez um pouquinho lá, né? Um pouquinho. É a Marielle Doxia, que era uma piruácia. E... Minha tia, Marielle Doxia. E eu imitava. Ela fala assim, minha tia, ela já morreu. Ela tinha do meu pai. Eu sei que aí o Homero Salles viu, aí o Rony ia começar o programa na Gazeta, na CNT, o Elias Abrão era o produtor. Aí, vocês não puserem a Kika lá na... Vocês não puserem a Kika no Rony, eu vou levá-la para a escolinha. me enfiaram lá. Eu tinha um cachorro, o que o cachorro falava? Eu virei a Concheta, que era uma italianona da Moca. Por quê? Porque eu achava que a mulher, ela... A mulher do Rony não poderia aparecer, porque o público dele era feminino. Eu também acho. Então, eu sendo uma mulher do povo, né? Concheta, de Bob na cabeça, moradora da Moca. Sim, eu estava me igualando às fãs, às mulheres que amavam ele. Entendi. Então, era uma bagunça, foi muito, foi um sucesso, foi um quadro muito, de muito sucesso. Mas eu, eu tenho comigo essas personagens todas. e a última agora, como eu fiquei mais velha, tudo, então eu resolvi fazer a Kikinha, que é uma bonequinha que... que gosta de falar com o pai e a mãe, mas ela é um pouco levada, né, pai? Ela é muito levada. O Maurício... Que legal! Eu acho que o Maurício gostou um pouco. Um pouco só? É. o que você vai tentar que eu vou fazer de Natal? O que você quer ganhar de prisão de Natal? Uma Bugatti. Igual do Cristiano Ronaldo, por quê? Uma Bugatti? O que você quer com uma Bugatti? Eu preciso. Você precisa de uma Bugatti? Kikinha, a Bugatti é um... É muito caro, Kikinha. Você não pode precisar de um carro igual do Cristiano Ronaldo. Mas eu preciso. Não, não preciso. Vamos trocar por alguma coisa que seja mais... Não vou poder ter? Eu acho que com essa idade ainda não. Então serve um saco de Jujuba. Mas do tamanho da Bugatti. Que bonitinha. E essa é Kikinha, só que ela é uma boneca, não. Há código de barras aqui, entendeu? É uma dona Kikavé. É uma pergunta? Como que é o Ronifor Marido? Olha, eu vou resumir o Ronifor Marido numa frase. Todo dia eu ganho uma flor. Nossa. Todo dia. Que lindo. É a minha religião. Romântico, amoroso, querido, gostoso. Está subindo. inteligente. Honrado. Um homem que eu acho que todo mundo gostaria de ter. E eu tive a felicidade e agradeço a Deus por ter tido você. Você tem problema para logo mais? Gente, depois dessa declaração de amor... a gente precisa falar das pessoas que ganharam, né? A sexta, né, amor? Eu achei bacana porque nada disso aqui a gente combina. É, tudo importante. Você, sem querer, você fez um trailer do teu podcast quando falou sobre a doença dele. Ah, o que eu sei? É bacana. Então, se você fez bem... Uma virose, é verdade. Se você conduziu tão bem, por que você não conduziria toda semana da mesma forma que você conduziu com ele? Foi lindo. Eu acredito que... Por isso que eu acredito. Claro. E olha... Eu gosto de falar sobre a saúde. Mas, na verdade, isso é uma bênção para quem, eventualmente, está te assistindo. Essa é uma contribuição monumental. Aí, sim, já que nós falamos aqui de humanidades, eu acho que isso aí é uma contribuição para humanidades. Que bom. Não é? E a Renata, ela é linda, ela é doce e ela é segura. Ela tem a mão firme e a cabeça firme que todo paciente precisa e admira. Obrigada. Obrigada. E que nós, eu endosso. Eu endosso. E que nós, maridos, não temos. O quê? Somos absolutamente dependentes de vocês. Cabeça firme? Não. Tem? Não. Tchau. 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 Tchau.